E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos jogar mais um Among Us com os nossos inscritos Se você quiser participar desses vídeos, você precisa acessar o nosso Discord que está na descrição Basta acessar esse Discord que você vai saber quando eu vou gravar e obviamente você vai participar E também compre as nossas roupas da Hype, que está o link na descrição, promoção maravilhosa pra vocês Confere lá sua brusinha lindinha Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se você curtir e ativa o sininho pra não perder as próximas lives e vídeos Beleza? Então vamos invitar a galera do Discord e vamos lá para as partidas de Among Us Tá todo mundo aqui já, então vamos lá para a nossa partida que vai começar Um salve pra todo mundo, pro Bruno, pra Gi, pra Sara, Sweetpack, HighloverStars e Cassinha, CookieMike também está aqui A Sara e Neyme, então essa galera tá no Discord, beleza? Só acessar o Discord pra saber quando eu vou gravar Não sou impostor, mas vamos lá então Vamos lá galera, começou, eu não sou impostor, temos algumas tags Ó, espero que ninguém me mate, pelo amor de Deus, a Sweetpack tá me perseguindo aqui Eu já estou levemente com medo Tem alguém ali que eu acho que está fingindo Aqui está a Cassinha, que é o nível verde É o nível não, né? É o boneco verde Vamos fazer isso aqui, ó Uh, que isso? Que delícia! Meu Deus do céu! Né? Opa, atividades estranhas? Ai, é isso mesmo? Você está tentando me matar? Não! E escapou? Que delícia! Eu curto assim, vamos lá, alguma coisa... O preto? O preto morreu Peraí, a Cassie morreu Eu não vi nada Não vi nada E por quê? Quem e por quê? Achei perto do rádio, a Gi falou Onde? Skip? Quem é? Eu vou escapar, gente Pelo amor de Deus Eu vou escapar porque eu não vi ninguém Não vou comer Eu não vou comer corda de ninguém Beleza? Então eu vou escapar aqui, ó Esquipei Vamos, vamos, vamos Não colocar esse peso nas costas hoje, né? Vamos fazer bonito? Vamos, ó Uh, entendeu? Esquipei Todos escaparam, pelo visto É, ninguém votou em ninguém Isso é ótimo É importante isso, achei Para a saúde mental Ninguém foi ejetado Mas A Cassie morreu Cassie Sinto muito, meu amor Vamos lá, galera Vamos lá Temos muito a ser feito Temos elétrico Temos... Ai, temos um monte de coisa Está todo mundo vindo para esse lado aqui Eu estou começando a suspeitar desse verde aqui, hein, galera Verde está seguindo Está vindo para cá Aí eu faço isso aqui, ó Olha, meu Está me seguindo por quê? Verde escuro Verde claro me seguindo Olha lá Vamos fazer aqui, ó Está todo mundo aqui bonito Será que ele vai matar dois? Não vai, né, amore? Como eu imaginei Bom, tem dois comigo O Cookie Mike e Dave Não pode ser nenhum dos dois Né? Eu espero que não seja nenhum dos dois Vamos, isso aí Não é o verde claro Nem verde escuro Isso eu já sei Não é verde claro Nem escuro Isso eu já sei Porque estavam comigo Quem sobra, galera? Sobra Sara Sara Lover Stars Sweet Pac Bruno Quem foi que convocou a reunião? Eu voto na Sara Será que eu voto na Sara ou no vermelho? Eu vou votar na Sara Eu voto na Sarah Acusou o vermelho Tô desconfiado Eu voto na Sarah dessa vez Eu voto na Sarah, vamos ver, pelo amor de Deus Eu vou tá errado, né galera, pelo amor de Deus Só um palpite Ela acusou o vermelho Se não for ela, é vermelho Eu acho que é isso, essa é a minha teoria, galera Se não for a Sarah, é vermelho Convoco reunião E votamos no vermelho Será que vai ser a Sarah? Bom, já votaram todo mundo nela Vamos ver o que vai acontecer Por favor, seja, eu não quero estar errado Por favor, seja você É vermelho É vermelho É vermelho É vermelho 10 segundos É vermelho 5 segundos, galera Pode ser o Bruno e o vermelho Eu acho que é um dos dois Boa O Bruno convocou a reunião Esse Bruno também tá suspeitíssimo Caraca, galera Eu tô na dúvida Confia no Taí Eu vou votar vermelho Eu vou votar errado Eu estraguei o jogo De todo mundo Meu Deus do céu Taí dentro da time Não Se não for vermelho Eu tô jogando errado, né, galera É porque eu errei o primeiro palpite Eu coloquei o segundo palpite em jogo Tô fazendo tudo errado A suíte é menina Ok, tudo bem Eu espero que seja ela Por favor, seja você Por favor Aê Uh Vamos lá, galera Agora tem o que? Agora tem tarefa pra fazer, né, amor? É que ninguém fez Bom, pelo menos eu sei que eu tô safe Com esses dois verdes aqui É de boas Tô safe com os meus amiguinhos aqui Estamos andando juntos Sei que não é nenhum dos dois Era o Bruno Eu sabia Eu sabia que era o Bruno Caraca, galera Mano Meu palpite tava certo Galera Pra quem assistiu o último vídeo De Among Us Viu Que eu errei vários palpites Mas dessa vez Eu estava 100% certo Tipo Eu errei o primeiro, obviamente Mas acontece Então Sabemos que é vermelho E sabemos também Que é o desgraçado do Bruno Acertei os dois palpites Ó, meu Deus Meu Deus, gente Será que eles vão acertar que é o Bruno? Ele tava fazendo o task Eita, o Bruno vai ganhar É o Bruno Vota Isso É o Bruno Vota, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vota no Bruno Isso Isso Que delícia Isso é que é o equipe Eu amo vocês Muito obrigado Foi linda essa partida Vitória Vitória da galera Dos scores Vitória Vitória Nossa Vamos pra próxima partida E vamos ver se vai ser maravilhoso Desse jeito aí De novo Vamos lá Mais uma partida agora Estamos com o Leico Loverstazel O Tier 264 O Bruno tá aqui de novo Pedro SZ E o Herman de novo Aí tem a Cassie A Sweetpack Vamos lá Por favor Eu quero ser impostor Só isso que eu peço Por favor Eu e o Leico Somos impostores Vamos lá hein galera Vamos ficar aqui Fingindo que A gente está fazendo Alguma coisa Vamos sabotar o oxigênio Será que a gente já pode Sabotar o oxigênio Pode Já tô aqui Na task E vamos agora Fazer isso aqui Vamos fingir Que estamos fazendo aqui Entendeu Bora lá Fingir que está fazendo aqui E aí a gente faz A cafeteria E aqui De boas Como se nada Tivesse acontecido Beleza Matei o laranja E aí eu fecho aqui De boa Galera Tá indo bem Até agora hein Vamos lá Tô nervosinho Tô nervosinho Tô nervosinho Não vou mentir Tô nervosaço Galera Ih Quem Onde Tá aí Tá vivo por enquanto Tava fazendo task Hum Quem será Quem foi Aonde foi Aonde foi Ninguém viu Por enquanto Galera Ninguém viu Eu não posso esquipar ainda Que se não me engana Mad Bay Tá sendo legal Eu vou esquipar Vou esquipar né Obviamente Não vamos Dar uma Sem provas Concretas Não Nem vou digitar isso Só mandei aquele skip Pode ser Eu tá aí E a Cassie Bom geral Esquipou Só a Cassie Fez um voto Eu vou Vou tentar incriminar O Bruno agora Vamos lá Vamos lá Isso tá Interessantíssimo Vamos fingir Que a gente vai Fazer os asteroides Aqui Olha o Fingimento Galera Tá bonito Isso Vamos fingir Que a gente vai Consertar um rolê Aqui embaixo E vamos Fechar isso Aqui Esse tia Tá me seguindo Será que ele vai Dead body Encontrado Alguém matou Alguém Alguém matou Alguém Vamos saber Quem é Agora E aí A Cassie Morreu Tava perto Das camas Que cama Mano Eu sei Que é a Mad Baby Mas eu tô Só forçando Ele tava perto Da Cassie Sério Vermelho Eita E pior Que é o Vermelho Eu tava fazendo Task Então Não vi Nada Confiei Confiei Espero que o cara Não me entregue Se não for Vermelho É o Hermo Ele não fez Até Meu Deus Não me entrega Não me entrega Não me entrega O Leico Votaram no Leico Olha Loves colocou moral É Foi votado E vai ser quicado Agora Galera Só sobrou Eu De impostor É agora Será que eu vou conseguir Ganhar esse rolê Vamos lá Eu espero que sim Eu espero que sim Aqui a gente já não dá Pra fingir mais Aí a gente vem aqui Beleza Sabota o oxigênio Beleza Aquele Pedro ali Tava Tava querendo Né Vamos fazer Uma task Aqui Fingir que a gente Vai fazer Uma task Aqui Né Amor Olha aí Fechamos a cafeteria Matei o verde E aí A gente faz O reporte Do corpo Galera Vou incriminar o preto Posso provar Que sou inocente Bom Vou votar no Pedro Porque eu tentei Tem que incriminar o Pedro O corpo Tava na elétrica Você tava lá Não adianta mentir Galera Tentamos incriminar Amiguinho Eu não tava na elétrica Eu tava no cartão Você passou lá Que eu vi Eu vi que você Estava passando Lá Na elétrica Tudo mentira Né galera Sabemos que é Mas estamos tentando Incriminar o rapaz Se não for o preto Eu tá aí Será que vão botar Em mim Não era impostor Vamos fazer o reator Vamos fazer o reator Bora fazer o reator Bora fazer o reator Nove segundos Pra eu matar a switchpack Eita Aí me viram Eu vou incriminar ela Vamos incriminar a switch galera Vamos incriminar a switch E vamos incriminar a switch E vamos incriminar a switch E vamos incriminar a switch Se você quiser participar Dos próximos vídeos É só acessar o link Do Discord na descrição Deixa o like no vídeo E até mais Falou